No vídeo de hoje eu vou falar se vale a pena ou não comprar a Disco Sorro Bag da Gucci. Então, gente, como eu falei no vídeo passado, eu quero fazer desse quadro, né, o Vale a Pena, o mais variado possível. Então, eu já falei de produto de beleza, eu já falei de coisa de tecnologia e eu quero falar de bolsa, né, de sapato, de roupa, enfim, de tudo, resenha sobre tudo. E hoje eu resolvi falar de bolsa porque é um assunto que muita gente tem curiosidade e muita gente me pergunta, né, Mas eu vou avisando, gente, se você não gosta, né, de artigo de luxo, né, se você acha um absurdo, uma utilidade, gastar muito dinheiro em apenas uma bolsa, esse vídeo não é pra você. Então, assim, pare de assistir nesse momento, tá bom? Não assista mais e depois nos diga que eu não avisei, tá bom? Vamos começar falando sobre a bolsa. Essa bolsa chama Sorro Disco Bag, mais conhecida como a Disco Bag, que ela ficou super famosa há uns 3 anos, lá por 2013. Ela virou queridinha de todas as It Girls, vlogueiras e tal, virou um verdadeiro fenômeno, assim, né. E ela é da marca Gucci, que é uma marca italiana muito famosa, né, e virou um dos clássicos já da marca. Apesar de ser um modelo mais novo, assim, não faz muitos anos que a marca produz o modelo, eu acho que, assim, já virou um clássico. Porque passado essa fase de boom, sabe, de a bolsa que todo mundo tem que ter e tal, a marca continuou produzindo a bolsa, então não foi aquela febre, assim, passageira, não. A marca continuou produzindo de cores diferentes, né, de materiais diferentes, continuou produzindo a bolsa e ela continua existindo aí. Então eu acho que, assim, já tá virando um clássico. Agora, acho que vamos falar sobre uma das coisas principais, óbvio, quando a gente tá falando de uma bolsa, né, que é o design, que eu acho um design muito simples, né, é uma bolsa, assim, quadrada, assim, retangular, mas mais, assim, quadradinha. Ela é clean e ela tem esse logo da Gucci, que é muito famoso, né, mas eu não acho que é uma coisa que ele, tipo, logo, sabe? Não é uma coisa tão chamativa, porque como o logo é no próprio couro, eu acho que ele acaba sendo um pouco mais sutil, assim, sabe? Não chama tão atenção, não acho que é uma bolsa de perua. E uma coisa que eu gosto bastante também é disso daqui, que eu acho que deixa super estilosinho, assim, sabe? Dá um charme a mais pra bolsa, um toque mais fun, mais borro, assim. Então, o design é um design simples, eu acho, mas com essas duas coisas, acho que a logo e esse tessel, né, tessel que eles chamam, assim, de couro, eu acho que são os dois detalhes que fazem diferença, assim, e fazem a bolsa se diferenciar das outras. Agora, o material. É uma bolsa de couro e o que eu gosto desse couro, da bolsa, é que é um couro granulado. Então, o que é o bom desse couro, gente? Ele não risca. Então, ó, posso passar as unhas e não fica riscado, entendeu? Isso é muito bom quando a gente tá pensando em comprar uma bolsa, assim, mais cara, porque aquelas bolsas que tem o couro mais liso risca muito, entendeu? Então, qualquer coisinha, principalmente a gente que tem unha mais comprida, qualquer coisa risca. Apesar de ser um couro lindo, molinho, delicado, ele não é tão delicado quanto o outro. Então, assim, dá pra você bater mais, dá pra você usar mais, sabe? Sem ficar com tanto medo de estragar. Então, por isso que eu acho que é uma bolsa que dá pra você, assim, usar mais sem medo, sabe? Colocar, usar mesmo, né, e viajar com ela, não ter medo, assim, de realmente usar, sabe? Então, eu gosto bastante desse couro. Dentro ela não é de couro, tá? Dentro ela não é forrada. Isso ajuda também ela a custar um pouco mais barato, né? Diminui o custo dela. Ela é forrada de algodão dentro. Então, só fora ela é de couro. E é um couro da Gucci, né? Então, é um couro de uma qualidade incrível. Ela vai durar anos e anos, assim. Essa bolsa parece novinha, né? Essa bolsa eu uso bastante. Tem, acho que comprou em 2013 ou 2012. E, assim, parece que tá nova. Tamanho da Disco Bag. Ela só tem um tamanho, é tamanho único. E ela tem 21 centímetros de comprimento, 15 centímetros de altura e 7 centímetros de largura. Então, assim, é uma bolsa que, no primeiro momento, você acha pequena. Quando eu vi, eu pensei, gente, essa bolsa é pequena, não cabe nada. Gente, mas é impressionante. Ela cabe muita coisa. Juro, assim, né? Muita coisa, assim, não dá pra você levar, né? Tipo, assim, a vida. Mas cabe uma carteira, uma carteira boa, sabe? Uma carteira grande. Cabe máquina fotográfica pequenininha. Cabe passaporte, assim. Então, dá pra você viajar tranquilamente com ela, sabe? Então, é uma bolsa pequena que dá pra você usar de dia também. Porque como cabe a carteira, como cabe máquina fotográfica. Cabe o celular, até o iPhone Plus, aquele maior, né? iPhones maiores. Enfim, cabe muita coisa, sabe? Então, eu acho um tamanho perfeito, assim, pra aquelas meninas como eu. Que são menores, né? Ou até meninas mais altas que não gostam de bolsas grandonas. Eu acho o tamanho perfeito, porque apesar de ela ser compacta, ela cabe muita coisa. E por causa do tamanhozinho dela, ela pode ser usada de dia e de noite, né? Porque bolsa grande à noite não é bacana. Então, o tamanho dela é perfeito e deixa ela super versátil. Porque dá pra você usar de dia, tranquilamente, e à noite também. Como eu falei da versatilidade dela, agora eu vou falar do uso, né? Que é essa questão. Como que eu uso essa bolsa, né? Eu vou usar bastante? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar na hora de comprar uma bolsa mais cara, né? Porque, né? Se você vai investir uma grana, tem que pensar, né? Meu, eu vou usar? Vai combinar? Eu vou usar bastante? E, gente, essa bolsa, eu tinha uma branca dela. E eu acho que foi a bolsa que eu mais usei em toda a minha vida. Porque, assim, como eu disse, dá pra você usar de dia, de noite. Cabe muita coisa, sabe? Combina com tudo. É uma bolsa leve. Eu esqueci de falar isso. Como não tem muitos compartimentos, como ela é mais simples, assim, né? E como ela é de lona, assim, dentro, como ela é de algodão dentro, ela é uma bolsa leve, entendeu? E como ela tem essa alça mais comprida, dá pra você usar transpassada, assim, eu acho que deixa ela muito leve. Então, dá pra você usar em todas as ocasiões, entendeu? Eu acho que, assim, a única hora que não dá pra você usar é numa festa mais chique. Porque como ela tem esse couro mais granulado, assim, eu acho que ela tem uma vibe mais despojada. Até por conta da alça dela, que é um pouco mais larguinha, né? Não ser de corrente. Por causa disso daqui também, que dá um toque mais borro, assim. Então, eu acho que ela é uma bolsa, assim, muito chique, sabe? Não dá pra você ir numa super festa com ela. Mas, fora isso, eu acho uma bolsa mega versátil. É uma das bolsas mais versáteis que você pode ter. Você pode usar praticamente em qualquer lugar. Agora, vamos falar dos preços. Aqui no Brasil, essa bolsa custa 3.990 reais. E você pode dividir em até 5 vezes. Nos Estados Unidos, essa bolsa custa 890 dólares. Que foi exatamente o preço que eu paguei quando eu comprei há 3 anos. Então, assim, ela não subiu o preço dela. Mas o dólar subiu, né? Então, convertendo aí, dá mais ou menos uns 3 mil reais. Mas a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos, todo o estado, pelo menos a maioria dos estados, tem taxas. Então, por exemplo, em Nova Iorque, acho que a taxa é de 12%. Na Flórida, acho que é 10%. Então, além desses 3 mil reais, a gente tem que somar 10% mais ou menos. Então, acaba saindo uns 3.300 reais. Lembrando que nos Estados Unidos não dá pra parcelar, né? Na Europa, essa bolsa custa 790 euros. Daí, convertendo, também dá mais ou menos uns 3 mil reais. Mas na Europa é diferente. Tem o DTEX. Você pode tirar a taxa. Então, a gente tem que fazer a conta de mais ou menos uns 10%, 12% a menos. Então, assim, mais ou menos 3 mil reais menos 10%. Então, acaba saindo uns 2.700 reais. E também não dá pra dividir. Então, assim, acho que o melhor lugar pra comprar a bolsa seria na Europa. E um topo que não poderia deixar de ter é a versão nacional. Então, essa é uma bolsa simples. E, assim, tem várias versões nacionais de bolsas mega parecidas. Eu achei uma na chute, por 500 reais mais ou menos, que é bem parecida, tem a mesma vibe, o mesmo estilo, assim. E é muito bonita. Eu vou deixar aqui pra vocês a foto. Eu achei bem legal. E se você souber aí de uma bolsa parecida, né? Mais barata. Deixe pra gente nos comentários que eu acho essa troca sempre bem legal. Atenção para o veredito. Vale a pena? Lembrando, se você é uma pessoa que quer gastar isso com uma bolsa, né? Eu acho que vale muito a pena. Por quê? Porque é uma bolsa que simplesmente não vai ficar encostada no meu armário. Porque eu penso assim, se você vai gastar tanto dinheiro numa peça, né? Num acessório, numa bolsa, você tem que usar muito. E a disco bag, com certeza, é uma bolsa que você vai usar sem parar. Por quê? Dá pra você usar de dia, dá pra você usar de noite. É uma bolsa que não estraga muito. Então, não tem que tomar todo aquele cuidado, né? É uma bolsa que ela fica nova, né? Porque ela se pega tudo de nova durante muitos anos. Como eu tenho a bolsa, eu sei, né? E eu uso muito. Eu sei, né? Que realmente é isso que acontece. Então, na minha opinião, vale muito a pena. E ela é uma bolsa muito cara, né? Que com todas as bolsas dessas grandes marcas, né? Como Gucci, Prada, Chanel, enfim. É uma bolsa muito cara. Mas é uma bolsa, ou é um dos modelos mais baratos dessas marcas super renomadas. Então, assim, pra quem tá aí pensando em comprar a sua primeira bolsa de uma super marca, assim, né? Quem tem esse sonho, eu acho que é uma das melhores opções. Eu acho só que não vale a pena pra quem? Pra quem gosta de uma bolsa muito grande, né? Porque eu acho que o legal dessa bolsa é usar de dia e de noite. Então, pra você que gosta de sair de dia, né? Com uma bolsa enorme, gosta de colocar laptop na bolsa, gosta de andar com um monte de coisa na bolsa. Daí essa bolsa não é pra você. Então, eu acho mais legal você investir numa bolsa maior. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse novo formato, né? Se você tem aí curiosidade de saber mais, né? Sobre alguma bolsa, deixa aí nos comentários que eu vou fazer uma resenha mais aprofundada pra vocês. Eu sou apaixonada por bolsa, por acessório, né? Se eu tiver a bolsa, melhor. Se eu não tiver, eu vou pesquisar e vou falar pra vocês. Mas deixa um feedback, eu quero saber se vocês gostaram dessa ideia, essa troca. Eu sempre falo que a troca é o mais legal. Eu estou sempre de olho em tudo que vocês estão falando pra mim, né? Enfim, curtam esse vídeo e se inscrevam no meu canal. Beijo!